Fala galera, doutor Léo Tomaz Mostra galera, aqui uma questão que tá acontecendo muito em Aparecida Olha o tanto de cachorro aqui galera, olha pra vocês verem Pessoal, isso aqui é uma questão que tá acontecendo muito aqui em Aparecida A gente precisa fazer algum tipo de política pra castração dos nossos animais Pra não reproduzir e ficar com esse tanto animal aqui na rua Olha pra vocês verem Muitos cachorros aqui, esses aqui tão até mansinho, mas a gente não pode arriscar Mordem os pedestres, a gente recebe denúncia direto disso acontecendo É uma questão que os vereadores tem que resolver aqui em Aparecida Esse tanto de cachorro aqui, eles precisam ser castrados Precisa-se aprovar um projeto de lei pra castração de cão e gato nessa cidade Justamente pra não acontecer essa proliferação que tá acontecendo aqui em Aparecida Muita gente é atacada da rua pros cachorros Isso acontece Então pra evitar acidente, vereadores, vamos agir pra vida Era um tema que eu queria falar muito, porque eu gosto de cachorro Eu sou contra matar animal, eu sou contra, entendeu? Tem gente que acha que antigamente tinha aquela carrocinha pra levar cachorro Eu sou contra isso, completamente contra Mas dá pra fazer a castração Faz um projeto onde se faz a castração desses animais Justamente pra evitar esse tipo de situação lamentável Porque os animais ficam na rua, ficam sem comida Os animais podem morder os pedestres, os transeuntes que estão aí E não resolve E cadê os vereadores de Aparecida Que não faz porra nenhuma, que não consegue fazer um projeto de lei Pra resolver essa causa animal aqui em Aparecida Se inscrever Obrigado.